Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô gravando aqui pra vocês pra falar sobre uma coisa que é um pouco chata aí do nosso esporte que é lavar a criança. Então vamos lá. Hoje eu vou dar umas dicas aí pra vocês e vou indicar um produto bem bacana aí que vai ajudar bastante aí na vida de vocês aí na hora de lavar a moto. Então o que você vai precisar é o seguinte, ó. Lavadora de alta pressão. Um borrifador. Desses aqui que você encontra aí em material pra construção. Desses de pressãozinha mesmo. Esse aqui eu já comprei já tem mais de um ano e tá zero bala. E o detergente. E mais pra frente eu vou falar deles aí pra vocês que eu vou tentar disponibilizar pra galera aí uma forma de mandar pra vocês aí, certo? Fora isso, o que vocês vão precisar? Deixa eu pegar a câmera aqui um pouquinho. Vamos lá. Vocês vão precisar... De um cachorro. Pode fazer companhia. E vocês vão precisar de uma moto bem suja. Tá aqui, ó. Moto suja também, tá? Tá à disposição a moto suja, certo? Que não é sujeirinha, qualquer sujeirinha não. Então galera, esse produtinho aqui é um produto industrial que eu compro ele em grande quantidade e aí eu faço a diluição desse produto, tá? Pra vocês terem uma ideia, um litro desse produto aqui eu consigo fazer mais ou menos... Deu uma leve espirrada de detergente na minha cara. Eu consigo fazer aí mais ou menos com um litro, uns 15 litros de produto pronto pra usar na moto, tá? Então tá aqui. Pra começar vocês vão bombear esse negócio aqui e aí vai borrifar na moto toda, certo? Então vamos lá. Como tá bastante sol, eu vou lavar primeiro só as carenagens e depois eu vou lavar as partes mecânicas, tá? Vocês viram que eu passei o produto e antes dele secar por conta do sol, eu já vou tirar, certo? Vamos lá. Vamos lá, mesmo processo agora, vamos fazer a frente da moto. Só não vou fazer a moto toda de uma vez por conta do sol pra não secar o sabão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Segunda etapa ok, sem manchar nenhuma peça, show de bola E repara que até aqui eu não usei nada, nem molhei a mão, certo? Então vamos lá, terceira e última etapa, a parte de trás, eu vou mostrar para vocês o resultado Então é isso aí galera, 15 minutos de lavagem, isso dividindo em 3 partes Se for lavar na sombra, dá para lavar em uma parte só, você vai gastar aí mais ou menos de 10 a 12 minutos para lavar a moto Eu vou mostrar aí para vocês o resultado, certo? E o mais importante, sem manchar nenhuma peça, nenhuma Tanto peça anodizada, quanto peça cromada, nada, sem manchar nada Eu nem esfreguei nada Para os mais exigentes agora, pode dar uma passadinha de produto O mesmo produto, pode passar nas carenagens Mas os que não são tão exigentes e os que desmontam a moto depois que anda assim como eu Assim é mais que o suficiente, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a manutenção que eu faço aqui em casa mesmo Depois de ter treinado Limpeza de filtro, lubrificação Vamos falar um pouquinho disso no próximo vídeo, certo? Então tá aí, o resultado é esse aqui, valeu galera Se inscreve aqui, hein? Deixa seu like